Enchei o calor. E dois tomates sem pé. Tá. Tudo certo para o mercado? Tudo beleza, a bolsinha já está pronta aqui, ó. Obrigado pela carona, papis. Valeu! Valeu! Hoje está um calorzinho mais do Rio de Janeiro, né? Está muito calor hoje já. Eu não estou gostando. Volto de volta para São Paulo. Tchau! Obrigado pela carona. Tchau, tchau! Olá! Está vendo a gente no Snap? No Snapchat! Segue lá! Está procurando bem aqui. É aqui! Que legal esse tripé. A gente comprou aqui esse tripé. Agora? É. Se você quiser ver a história dele, é só você clicar aqui e assistir o vídeo que sai do outro. Nossa! Vários carros de informações subindo, né? Uma coisa bem digital e influência. Tem. O tempo da casa da Luísa está querida, é isso? Essa é minha cozinha. Não, sério. Essa cozinha não é tão pequena quanto eu sei que ela é. Não, não é tão pequena. Ela é grande. Tipo, quando eu não estava andando, eu ficava fazendo assim para cozinhar, tá ligado? É tipo um andador fixo, né? É. Exatamente. Mas Luísa, você já fez um tour da sua casa no seu Snap. É! Você pode clicar no meu Snap bem aqui. Eu ainda não tenho prática com isso. Mas eu vou pegar. Esse é o bar. Nossa, é muito legal, certo? O filme mais ótimo é o ver da computadora. E aí, vamos gravar? Vamos. Acabamos de gravar uma collab, duas collabs incríveis com a Luísa. Se você não conhece o canal da Luísa, clicar onde? Aqui em cima. E agora a gente vai comer feijoada, porque sim, feijoada no Rio é a melhor coisa que pode existir. Música Isso é muito bom. Eu não sou. Tá com um solzinho na cara? Tô com um solzinho na cara Pegando um solzinho? Mais Rio de Janeiro que isso, acho que não dá pra ser, né? O que a gente tá fazendo aqui mesmo? A gente veio comer, como é que é o nome daqui? Armazém do Cardozão Armazém do Cardozão, a gente veio comer feijoada no Armazém do Cardozão E eu tô muito feliz, porque é provavelmente o rolê mais carioca que a gente vai dar É tipo assim, você achar um buraquinho, no buraquinho do Rio de Janeiro Que vai ter uma puta de uma feijoada boa E agora vocês, quer dizer, deixou de ser um buraquinho, né? Porque agora todo mundo sabe onde é o Brasil Mas valeu a intenção, né gente? Armazém do Cardozão Luisa, como que vocês descobriram esse lugar? Na internet A gente jogou assim, feijoada Rio de Janeiro Não, era um blog de feijoada do Rio de Janeiro Era um blog de feijoada do Rio de Janeiro Caralho, que genial E aí a pessoa falou que a carne aqui era muito desengordurada Não tava escrito isso? Era desengordurada e desossada E a gente falou, é lá que a gente vai Deu certo Deu certo E o título já tinha aparecido no vídeo? Acho que já Ah, não lembro É, no vídeo do Tá Querida, ele apareceu por três segundos Eu quero bobos Tá Então a gente queria um meio A gente queria um meio povó de camarão 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 Não sou um tom Eu não fazia Até semana passada eu não fazia A gente quer uma feijada inteira e uma outra meia Uma feijada e meia e meio povó de camarão Isso E aí eu quero uma caipinha de paciência normal com limão Vocês vão beber pão e cerveja O que a gente vai fazer hoje de noite? O que você vai fazer hoje de noite? Provavelmente eu tenho que Eu vou ter que ditar A gente também Isso que você me falou sobre não ir no bar Porque é sempre perrengue Para mim isso é a definição de ser adulto E eu percebi isso a primeira vez Quando eu resolvi parar de tomar maconha Porque é tipo assim Eu acho que ser adulto é quando você percebe Que sempre que você faz uma coisa e é uma merda Você não deve fazer mais Sim Então assim É sempre perrengue para ir lá Então eu não vou mais Todos meus amigos vão aquele dia Mas eu não vou Porque eu vou me preservar Vou ficar feliz em casa Isso é ser adulto Parece que eu parei de ir embalada E parei de beber por causa disso Eu parei de ir no Lordim Que a gente vai censurar o nome aqui Mas que é esse pub muito horrível aqui do Rio Que nenhuma vez que a gente foi lá foi bom Era sempre uma merda E eles roubavam a gente no final Caralho, merda Então eu parei Eu acho que esse tipo de decisão é uma decisão adulta Parabéns, você é adulta Eu quero que a minha mão Pagar aluguel não é nada Você decidir parar de fazer as coisas Que são uma merda É muito mais difícil Faz incrível É mais difícil mesmo Eu concordo que é mais difícil Quer dizer, pagar aluguel é bem difícil Sobre coisas Que eu ainda não vi Nenhuma outra cidade Bater o Rio Cerveja gelada Principalmente o chope Cara, não Mas essa de cerveja Tá muito gelada Isso aqui não é nada menos do que eu espero De um boteco no Rio Dizem que a bebida pra feijoada Na verdade não é cerveja Porque ela te enche mais Essa belezinha aqui E como tá essa belezinha aqui? Tá bem gostazinha Tudo bem Luísa? Você parece que não produz conteúdo Sai aí servindo pratos Sem esperar eu filmar antes Eu tô com muita fome Obviamente eu não vou comer feijoada Eu tô comendo babó de camarão Essa é a Luísa ali atrás Performando pra gente Que tal a feijoada? Sério, tá inacreditando É muito, muito, muito boa Mas eu pedi uma pimenta Pimentinha é nóis Agora sim a feijada tá completa Isabela, anoiteceu já praticamente O que era pra eu falar? Sei lá Aí eu pensei Por que eu fico achando Que eu sou fotógrafa? Eu sou fotógrafa Eu faço vídeo É diferente E aí agora eu parei De ficar achando que eu sou fotógrafa Parou de fotografar Ela desencarnou Quando a mulher perguntou Qual era a profissão da Luísa Eu falei videomaker A mulher perguntou Eu falei Ah não, é editora de vídeo É editora de vídeo Ah, então tá bom Tipo, vídeo maker não é profissão ainda Mas vai ser, vai ser Não, eu tenho vontade de responder nesses casos Tipo, ah, eu sou youtuber É, né E ficar encarando a mulher assim Até ela reparar que não é brincadeira, sabe? Talvez eu vou começar a falar isso Eu vou começar a falar isso Eu sou youtuber Aí as pessoas vão falar assim Aí eu vou falar assim Entra lá Ele tá querendo Se inscreve Oi A Letícia acabou de sair de casa Pra vir encontrar a gente Porque ela viu a gente no snap Gente, que incrível Olha o poder no snap Seca a gente lá, hein? Isso aí Tchau, gente Tchau, gente. E agora a gente vai pra um bar na Lapa chamada do Bar da Cachaça. A gente tem uma famosa cachaça de jambu, que é muito badalada e comentada. A gente vai tentar ver se a gente consegue deixar o nosso cérebro dormente hoje. Obrigado pela carona de novo. V3 de jambu, por favor. A Ingrid fez tanta propaganda que a gente parece só ouvir aqui tomar essa cachaça de jambu. Coisa que tá me preocupando com o meu cu em relação a esse rolê é que outro dia eu vi um vídeo da Jout Jout que ela falou que ela tomou cachaça de jambu e foi pior que a morte. Pior que a morte? Não, mas é caralho, é muito estranho. Leila, review de cachaça de jambu. 3 barra 10. 3 barra 10? Não farei de louco. Felipe, review da cachaça. Pra mim foi 10 barra 10. Beberia a garrafa toda. Laís, eu quero que você me fale suas impressões. Nossa, você vai ter que fazer um review da cachaça de jambu. Puta que pariu. Ah, eu tava com umas artes que eu não sabia que eu tinha. Ai, meu Deus, fica amarguinho. Fica tremendo a boca, fica tremendo. É, a minha é linda. Tá azedo agora, gente. Parece que a minha língua tá infartando. Não, é, a minha língua tá com tacardinha inteirinha. Assim, então vai ter... Quanto de 10? Quanto de 10 você daria? De 0 a 10 uma nota? Pô, pela experiência inteira, assim, um 7,5. 8,5, foi bom. Mas assim, primeira e última vez. Eu não sei se eu quero ficar infartando assim por dentrozinho na boca. Pra onde vamos agora, então? Estamos indo para o cachorrão da Fonso Pena. Tchau, boa noite. Viemos de verdade, né, cachorrão da Fonso Pena. Da última vez que a gente veio, eu não tava tão bom. Mas ainda assim, eu não cachorro quente do tamanho do meu antebraço. Que mata muito a fome, né, na fé. É verdade, sem contar que são todas as memórias de todos os carnavais. Verdade. Ai, são duas fotos do Paraguai. Obrigada. Acabamos de chegar em casa depois de comprar nosso cachorrão pra viagem. Porque, né, depois de comer esse cachorrão a gente só quer dormir. É sério, é um ensinamento muito valioso sobre o cachorrão da Fonso Pena. Leve pra casa, se possível. Você vai agradecer a gente depois, sério. O melhor jeito de comer o cachorrão é comer de pijama. Exatamente isso. E como lá em cima já deve estar todo mundo dormindo, a gente vai comer bem quietinho pra depois ir dormir bem profundamente. Então a gente volta amanhã. Tchau.